Valeu, Adair. Não, Adair, eu comecei a gravar em solo em 1990, né, Adair. Até 90 eu gravei com os Guapos, eu gravei três LPs com os Guapos, né. O Parabéns Crioulo com os Guapos, eu canto, eu e o Genésio, né. Várias músicas dos Guapos sucesso, três LPs. E depois eu gravei dois LPs sozinho, porque não tinha CD, né. Eu gravei o Bagual Demais, que é com o Edio, que era Gaiteiro dos Carancho, né. Um lado foi ele, outro lado foi eu, o primeiro LP meu. E depois eu gravei esse que eu tô a cavalo, é Campeiro, Campeiro, sozinho, pela City, né. E depois já gravei o Machichando pela City, o CD daí, 90 vezes CD, Machichando. Depois eu troquei da City pra gravadora Raízes, em Porto Alegre. Eu gravei três discos pela gravadora Raízes, de Porto Alegre, né. Uma gravadora muito boa, da Rádio Liberdade FM. E gravei três CDs pela gravadora Raízes. Depois eu fui embora, fui pro Mato Grosso. No Mato Grosso, eu gravei mais três discos no Mato Grosso, com música sertaneja, praticamente, né. Desbravadores e o outro Pioneiros, não me lembro o nome do outro disco. E esse último disco, do Mato Grosso, não lembro, é CD e DVD. Eu gravei dois CDs, CD e DVD, dois, né. E depois voltei pro Rio Grande do Sul, o mais recente é esse, que o Walter Moraes canta uma comigo aí. Que é o Matiando, o Matiando, esse é o mais recente disco meu. Então eu já tenho um montão de disco, Adair. Devo ter um, sei lá, não fiz a conta, mas tenho uns quantos. Um abraço, irmão. Obrigado pela força aí. Um abraço, irmão.